Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Só esperando um pouquinho para dar tempo de todo mundo chegar. Olá, bem-vindos, boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma live com a querida Michelle Vernier, que é do canal SOS por Gaia. Estou muito feliz. Daqui a pouquinho ela já entra e bem-vindo a todos. Nós vamos responder algumas perguntas hoje. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Gabi. Oi, Audrey. Bom, bem-vindos a todos. Estou muito feliz e muito honrado de receber hoje aqui a Michelle, que é do canal SOS por Gaia. Eu sou muito fã do canal. Primeiro que, há dez dias atrás, eu fiquei muito feliz em anunciar que eu vou estar com a Michelle lá na Conexão Gaia. E hoje a gente vai falar um pouquinho o que vai ser essa Conexão Gaia. E algumas pessoas responderam, me mandaram algumas perguntas e a Michelle vai responder aqui junto comigo. Ela daqui a pouquinho vai entrar aqui online. Ela já está aí, já mandou um oi. Michelle, quando quiser, é só clicar naquele botãozinho ali na tela pedindo para participar, para poder entrar. Oi, Audrey. Oi, Tom. Todo mundo bem-vindo. Bom, para quem ainda não conhece e é a primeira vez que está participando aqui das lives, eu sou a Mona Malta. Eu sou terapeuta holística, além de ser uma ativista pela regeneração da terra. Então, eu trabalho com moda sustentável e trabalho também com a economia regenerativa. Dito isso tudo, a gente está aqui com o propósito de trazer para a Terra novos paradigmas, novas experiências, para transformar a nossa experiência terrena cada dia mais elevada e mais consciente. Então, a Michelle já vai entrar. Muito bem-vindo a todos. Michelle, se tiver alguma dúvida, é a primeira vez que a gente faz live assim, convidando duplamente. Então, tenha um pouquinho de paciência, tá? Ela está ali dando oi. Assim que ela me mandar aqui o pedido para entrar, eu chamo. Se alguém tiver uma dica técnica para nos ajudar, será muito bem-vindo. Oi, Erika. Bem-vinda. Oi, todo mundo. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar sobre um pouco de transição planetária. Vai falar um pouquinho quais são as impressões dos próximos períodos em relação ao que vai acontecer e tal. Então, a Michelle, ela é fera. Quem não seguiu ainda o canal dela, que é o SS por Gaia no YouTube, siga, porque vocês não vão se arrepender. Primeiro que ela só posta as mensagens mais lindas e, segundo, que a voz dela é maravilhosa. Ah, agora sim. Ela está entrando. E aí, conseguimos! Ei, Michelle! Ai, muito bom! Estou muito feliz de estar aqui com você, Amanda. É um prazer de estar aqui participando dessa live junto com você. Me sinto muito honrada, imensamente grata de estarmos juntas aqui. E, como a gente fala, né? Às vezes tem uns probleminhas técnicos, mas a gente vai aprendendo e vai superando todos eles, né? Isso aí. Gente, essa é a Michelle. Maravilhosa. Não é a voz mais linda? Vocês têm que ouvir as meditações na voz da Michelle. Gratidão, gratidão. Michelle, seguinte. Eu pedi para algumas pessoas, para alguns seguidores, mandarem umas perguntas. E eles mandaram aqui algumas perguntas, mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu projeto, SOS por Gaia, do seu canal, do seu propósito divino. Sim, é um imenso prazer falar sobre o SOS por Gaia. O SOS por Gaia, na realidade, é um presente, né, mana, que eu recebi do universo. Através das meditações, de conectar com o divino, com seres de luz, que trouxeram essa mensagem pra mim. No início do meu despertar, a gente tem muitas perguntas, entre milhões e trilhões de porquês, através do autoconhecimento, através do autodescobrimento e através do intuir, né? Eu sempre digo assim, quando a gente manda a lógica, né? Faz a experiência de mandar a lógica um pouquinho embora e receber toda aquela movimentação intuitiva e se conectar, se conectar, alinhar os chakras, manter a alta vibração, né? A frequência vibracional. A gente recebe essas informações e o SOS por Gaia nasceu dessa forma. Nasceu do intuir, do sentir e entender qual era o meu propósito de vida, né? Qual era a minha missão aqui? Porque a primeira pergunta é, quem somos nós? Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? E aí? Nasceu. Muito bom. E no canal, você sempre coloca algumas mensagens, né? Sim. Dos nossos irmãos, pleiadianos, arquitorianos. Como é que começou essa pesquisa? Quais são as suas fontes? O que é que te inspira a criar o conteúdo pro canal? Pois então, eu descobri, mana, que muitas pessoas tinham dúvidas sobre isso, da mesma forma que eu tinha, né? Como eu comentei, entre milhões de porquês. Às vezes a gente tem muitas perguntas sobre nós, sobre de onde a gente vem. E através dessas perguntas, eu comecei a buscar conhecimento. Comecei a buscar, tipo assim, mas de onde eu vim? Será que só da barriga da minha mãe? Porque se a gente pergunta pras pessoas de onde que elas vêm, a resposta é sempre a mesma. Eu vim da barriga da minha mãe, né? Então, só que a gente sabe que existe algo muito além disso. Então, os nossos átomos são das estrelas, eles vêm das estrelas. E aí começou toda essa pesquisa. E através desse conhecimento, eu digo assim, nossa, muitas pessoas precisam saber disso. Porque no mundo que a gente vive hoje, de tensão, ansiedade, né? De estar conectado a 3D, a gente não tem tempo. Então, eu ajudo, através do canal, as pessoas a ouvirem, a sentirem, a se conectar com o seu coração. E buscar conhecimento, né? Que lindo. Então, agora eu vou começar a fazer perguntas, tá? Ok, vamos lá. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta agora também, como vai passando rapidinho, nem sempre eu vou conseguir ler para acompanhar. Mas se quiserem mandar, se a gente pescar aqui o que está escrito, a gente vai respondendo também depois, tá bom? Bom, primeira pergunta. Por que, mesmo tendo consciência dos erros dos meus pais e dos meus ancestrais, eu continuo presa a alguns hábitos deles? Ah, essa é uma ótima pergunta, né, mana? Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. Por quê? Porque a gente continua repetindo as mesmas crenças, né? A gente, desde a infância, a gente carrega na nossa bagagem muita informação. E isso vem através da nossa genética também, né? Nós herdamos isso dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. E libertar tudo isso é o nosso grande desafio aqui na Terra. Então, é uma consciência inconsciente. Se a gente for pensar assim, ah, eu tenho consciência que os meus pais erraram e não quero repetir os erros deles. Só que aí, o que acontece? O universo, ele não ouve o não quero, né? E aí, a gente acaba repetindo os mesmos erros inconscientemente. Só que quando a gente se dá conta que esses erros são possíveis, a gente limpar eles, libertar dessas crenças negativas, porque crenças podem ser tanto negativas como positivas, né? Mas o importante é a gente entender quais são as crenças que nos beneficiam e quais são as crenças que a gente fica repetindo. E, às vezes, a gente tem relacionamento com determinadas pessoas e aí pensa que trocando de parceiro ou parceira vai resolver o problema e não vai, porque tá na energia, gente. É algum ajuste que a gente tem que fazer na nossa natureza. E a Olivia tá aqui, pegando a minha mão. Ah, a Olivia quer participar. Bem-vindo, Olivia. Quer participar. É, eu vou complementar um pouquinho. Isso. Vou complementar um pouquinho, que é um pouco, é muito, na verdade, do que eu faço no curso Criação Veloz. A gente mergulha, tem um dia inteiro que é só mergulhando nas crenças ancestrais. E, assim, na minha visão, muito humilde, a gente continua repetindo porque não perdoou. A gente continua ligada energeticamente naquele erro, porque é isso que conecta a gente aos nossos pais. Muitas vezes as pessoas não conseguem se conectar ao pai e à mãe pelo amor, né? Porque tiveram problemas com os pais, não conseguem perdoar e vão reproduzindo isso. E quando você perdoa aquilo e fala assim, nossa, mas tudo bem. Eles não sabiam fazer diferente, né? Aí, quando você vai perceber, você para de repetir. Tudo é conexão através do amor, né? É verdade, é verdade. E tem um outro ponto também interessante nisso tudo. O perdão é libertador, né, mana? E a gente entender que ninguém tem culpa. Os nossos pais não têm culpa. Nós não temos culpa. A culpa, ela não existe. Nossa, a gente já dá um grande passo. A gente já sobe um degrauzinho, né? Sobe um degrauzinho da escada. É porque cansa, né? Ficar procurando o erro. Sair desse modo certo, errado, bom, mal. Isso cansa, é exaustivo, né? É verdade. Bom, alguém respondeu agora que... Ah, o perdão demora muito. O inconsciente sabe quando a gente realmente perdoa. Aparece em sonhos até. É verdade. É. Vai liberando. Quando você vai ver... É que nem aquilo. Você tem o vício de reclamar. Porque seu pai e sua mãe têm. Aí um belo dia você percebe que eles têm aquilo e você repetiu. E você para de se incomodar com teu pai e tua mãe reclamando. Quando você vai ver, parou de reclamar também. Agora, ficar reclamando porque eles reclamam não acaba nunca esse... É verdade. E tem um exercício que a gente pode fazer que é bem bacana. Que foi um dos primeiros exercícios que eu comecei a fazer quando eu comecei a fazer o autoconhecimento. Que é experimentar durante uma semana não reclamar. E mudar o vocabulário. Ah, é maravilhoso. Nossa, isso é um grande passo. Depois na segunda semana começa a ficar mais fácil. E assim vai na terceira e a quarta e segue em diante, né? Ah, muito legal. É, não reclamar. Tentar e sempre que se vê reclamando, aperta o braço. Porque aí você sabe que está fazendo alguma coisa errada e você... Ah, ninguém vai saber que você está fazendo errado. Só você. Né? E aí você sinaliza e muda. Boa dica, viu, pessoal? Um exercício facinho, né? Bom, vou passar para a pergunta dois. Como não entrar na baixa vibração do outro? Entender que aquela energia não faz parte da sua vida. Só faz parte do outro naquele momento, né? Eu acho que é isso, né, mana? Porque às vezes a gente é uma esponja. E sem perceber a gente absorve a energia da outra pessoa. O mau humor ele pega. Mas o bom humor ele também pega. E quando a gente começa a se conectar através das meditações, a gente começa a liberar tudo isso, né? E deixa aí, deixa aí a energia da outra pessoa e cancela. Cancela, né? Cancela aquela energia. E segue em frente. Não é tão difícil assim. É fácil. Depois que a gente aprende que fica fácil. É verdade. Até porque... Até porque se a vibração baixa do outro está te incomodando, é porque é você que está com a vibração baixa, né? Ou é só o outro. É, às vezes você tem que deixar ir aquela energia. Exatamente. Terceira pergunta. Dicas de ferramentas para sair das sombras depois que a gente cai nelas? É uma pergunta bem importante. Então, as ferramentas... Existem muitas ferramentas orgânicas que a gente pode acessar, né, mana? Uma delas é o nosso raciocínio. Que eu acho que é o primeiro ponto. É raciocinar. Por que que essa sombra está ali incomodando a gente? O segundo ponto é a percepção. É perceber o que incomoda. E trabalhar essas questões juntas. E intuir. E deixar o coração falar. Tentar calar a tagarela da mente. Porque a gente tem uma tagarela na nossa mente. Que às vezes nos auto-sabota. E para que a gente consiga ouvir o coração. Ouvir no coração. A gente consegue libertar essas sombras, né? Porque todos nós temos o lado sombra e o lado luz. Às vezes, numa mesma noite, a gente tem dois sonhos. A gente tem o sonho sombra e tem o sonho luz. E aí, a gente é observar. É sermos observadores das nossas vidas. Do que vem acontecendo conosco. Observar o que está acontecendo no externo. Sem julgamento. Sem pré-julgamento. E buscando aquilo como experiência. Como experiência. Ai, que lindo. O que você acha? É. Bom, ferramentas. Eu acho que, assim. Quando a gente começa a trabalhar com esse universo holístico. Muitas vezes, algumas pessoas que ainda não estão despertas. Ou que já despertaram uma vez. Mas que, por N tentações. N situações da vida. Acabaram caindo de novo na sombra. E não conseguem mais ver a luzinha do fim do túnel. Eu sou muito a favor de usar terapias, né? E, ultimamente, eu estou muito apaixonada pelo floral de Bach. Porque, às vezes, a pessoa está sofrendo tanto. Que não consegue ter força nem para verbalizar. E o floral, ele é vibração. Ele te coloca numa vibração para você começar a enxergar aquilo com leveza. Sem esforço. Isso eu acho lindo. Porque uma coisa é quem já está super acostumado a meditar. Já consegue ver. Fala assim. Ih, já sei por que eu caí nessa sombra. Vou sair rápido. Então, é um momento seguinte. Legal. Agora, ninguém está isento disso. Porque até a gente que é trabalhador da luz. Que está o tempo todo buscando. Pode me levar. Eu falo. Eu levo, às vezes, uma chulapada do universo. E falo. Ah, olha aí. Agora toma. Agora se vira. É. Sim. É bem por aí mesmo, né? Aí eu falo assim, ó, por que que é isso? Mentores, que palhaçada é essa que vocês estão fazendo aqui? O que que está acontecendo? Pô, estou fazendo tudo legal aqui. Mas é aquilo. E a gente volta para a autorresponsabilidade, né? Eu falo, não, eu que busquei isso aí. Deixa eu olhar essa sombra com coragem, né? E falar, já deu. Não quero mais. Mas eu acho que é isso mesmo. Que quando está muito ruim, tem que procurar cola. Não é só quem que vai conseguir. Com certeza. Ainda mais quem está muito conectado na 3D, né, mana? Que ainda nem tem conhecimento. Às vezes o conhecimento é bem pequenininho ainda, né? Como você falou. Quem já está mais conectado, quem já está despertando, já sabe conectar através das meditações, já vem numa caminhada, é mais fácil. Agora, para quem não está? Como é que faz, né? E às vezes as pessoas, elas estão mega sobrecarregadas. E muitas vezes já ultrapassando o limite de um ser humano. E aí não enxerga, não enxerga nem aquela luzinha do fim do túnel, né? Mas é isso. É observar, respirar fundo, com calma. E para dar o próximo passo. Ou para uma terapia, inicialmente. E buscar conhecimento. Para sair do som. Acabamos de receber aqui. Acabamos de receber uma pergunta. Que a Patrícia tem muita dificuldade de meditar. Quais são as dicas? Bom, eu... Vou falar rapidinho, tá, Michelle? Sim. Eu tinha muita dificuldade de meditar. Porque eu acreditava que meditar era zerar a mente. Não pensa em nada. Você tem que ficar sem pensar em nada. E aí cria uma expectativa que é muito difícil de alcançar. Porque esse exercício de chegar na não-mente requer muita prática da meditação. Agora a meditação pode começar com a contemplação. Você só observar uma coisa bonita. Ficar muito tempo observando aquilo. Até uma hora que você vai esquecer de você. Vai se conectar tanto com aquela árvore ou com aquele pássaro. Em um momento você vai acreditar até que é ele. Vai se liberar de ser você. Então, é para cada um que funciona de um jeito. Tem gente que só medita de olho aberto, por exemplo. Pessoas que vieram com a capacidade de ter visão xamânica costumam ter muita dificuldade de meditar de olhos fechados. Então, não tem fórmula. Para cada um é de um jeito. O que você acha, Michelle? É verdade. Para cada um é de um jeito. Cada pessoa conecta de uma forma diferente. Tem pessoas que têm muita dificuldade de meditar. Porque a mente está muito ansiosa. E às vezes tem alguma preocupação. E tem pessoas que têm mais facilidade. Então, é uma caminhada. Cada um tem essa caminhada. E eu acredito que você tenha colocado resumidamente exatamente as palavras certas. E você vai achar o ponto. Você vai achar o ponto, Patrícia, de qual é a sua fórmula para meditar. Porque você tem que descobrir qual é. Tem pessoas que... Como você falou, Amanda. Tem pessoas que meditam de olho aberto. Então, é respirar fundo. Eu acho que o primeiro passo é aprender a respirar. Porque quando a gente está... Quando nós somos adultos, até final de semana, eu estava lá no sítio com o Toninho. A gente fez a terapia das varetas mágicas. E até comentamos sobre isso. As pessoas... Quando a gente é criança, a gente respira. Você pode observar bem no sono de uma criança. E quando você vira adulto, você olha a barriga de um adulto respirando. Como é que é, dormindo. Ele fica assim... Ele quase não mexe a barriga. Então, já está naquela tensão, né? Então, assim... Entender qual é o ponto. E aí, buscar. Tem meditações guiadas. Tem pessoas que não conseguem fazer meditação guiada. Faz exercícios. Aprende a fazer exercícios com a própria respiração. Porque tem vários tipos de respiração. Não é só o inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Você tem técnicas de meditação até mesmo em expirar pela boca e soltar pelo nariz. Que é um exercício também. E entre outros. Aí vai do aprendizado, né? Desses exercícios de respiração. Para você entender qual é o que é melhor para você. Gratidão, Michelle. Vou passar para a próxima, tá? Sim. Eu vou pular uma. Eu vou deixar essa mais para o finalzinho. Porque é mais... Acho que você vai querer falar um pouquinho mais. Bom. Por que tanta bagunça nesse momento? Ah! Por quê, né, mana? Eu te pergunto por quê. Ah, eu perguntei primeiro. Ah, é uma pergunta difícil. Mas assim... A gente sabe que tem um lado no mundo que tem muita guerra, tem violência. Mas do outro lado também tem trabalhadores da luz em silêncio trabalhando para melhorar tudo isso, né? Para melhorar essa bagunça. O que que acontece? Quanto mais pessoas vibrando nos noticiários, em violência, em guerra, mais a bagunça permanece no planeta. E no momento que você liberta desse... Libera essa energia e começa a entender que existe uma outra energia que a gente pode entrar nessa vibração e conectar com ela para também ser mais uma pessoa ancorando nessa energia, a gente consegue mais uma mente conectada na luz. Então, por isso que às vezes a gente diz para as pessoas, né? Não assiste mais noticiário. Principalmente antes de dormir. Porque antes de dormir, você potencializa quatro vezes mais os seus pensamentos. E essa vibração, ela vai para a sua vida, da mesma forma quando você acorda. Por isso que é importante meditar, relaxar o cérebro antes de dormir. Da mesma forma, quando você acorda, também ter bons pensamentos, meditar para que a gente consiga ter mais pessoas vibrando nessa frequência para que a gente dê uma arrumada na casa, vamos dizer assim, né, mana? Porque do jeito que está, está complicado. Mas a gente estamos aí nessa... conectados nesses fios, né, de mão dadas para mudar tudo isso. É, eu não sei. Às vezes eu fico pensando, será que está tanta bagunça assim quanto querem que a gente acredite que está? Não que não esteja, né? Tem bagunça. Mas eu acho que tem uma super valorização do que está dando errado. É, porque eu gosto de falar muito assim, se a gente sai aqui ao nosso redor, tá? Onde você mora, conversa com seus vizinhos, conversa com a maior parte das pessoas. Está todo mundo na pior ou está todo mundo só nervoso e apreensivo porque está esperando o pior? Porque às vezes a realidade nem é que esteja de fato, né? É a perspectiva de algo ruim que vai acontecer, que é causado por essa força realmente que espera que a gente caia de vibração, né? Por isso que eu também falo, olha, noticiário, estou fora. Não tem condições. A gente deixa de assistir TV, né, mana? Tem coisas muito mais interessantes depois que a gente descobre. A internet, a tecnologia nos ajudou nessa questão, nessa parte. Para buscar conhecimento, conectar com assuntos que realmente fazem parte das nossas vidas, dos nossos seres, né? Ai, que bom, né? E a gente está podendo falar agora aqui. É isso aí. Mais uma pergunta? Bem, como que eu faço para acabar com a crença dias de muito, véspera de pouco? Essa pergunta está dentro de cada um de nós. O que que tu acha, mana? Faz uma sessão de Tata Healing. E sozinho, não está rolando, pede ajuda. Eu acho que tem que ser assim. Sozinho, se você tem consciência do que está ruim, já é meio caminho andado. Porque tomou consciência de que tem a crença. Então, toda crença serve alguma coisa para a gente. Ainda está servindo mesmo, de lição, né? Então, ou está te conectando a fazer parte da sua família. Ou você tem alguma maldição. Pode acontecer de ter alguma coisa que veio ancestral. Então, assim, se sozinho não consegue se livrar disso, pede ajuda a um terapeuta de sua confiança. Vai em algum local de espiritualidade, mas que tem uma visão, assim... Como é que eu vou dizer? Com a mente mais aberta, porque as energias estão totalmente renovadas. Se você vai num lugar que tem muita crença obsoleta ainda, que acha que você tem que sofrer para poder chegar ao céu, não vai chegar em caminho nenhum. Vai num lugar que te bote para cima e limpa isso aí. E conectar com as pessoas, eu acho que está certíssimo. E conectar com as pessoas, né? Com essa vibração. Porque às vezes a gente está tão presa nessas crenças negativas, né? Que você também está presa a outras energias. Então, tem que observar o que está fazendo. O que está fazendo ficar presa naquela energia ali, né? E soltar, deixar ir. E conectar com outras pessoas. E a meditação, as meditações ajudam muito, né? O poder do pensamento, né? O pensamento, ele cria as nossas experiências, né? Ele cria as nossas vidas. A palavra, ela cria as nossas experiências. E policiar muito o vocabulário, né? Mana, eu recordo que bem no início, quando eu comecei a entrar no autoconhecimento, eu mudei todo o meu vocabulário. E isso me ajudou muito. Então, palavras como, ah, está difícil. Eu trocava para, não é tão fácil assim. Ou, vamos supor, o não é algo que eu sempre usei em palavras ao qual, hoje, eu entendo, né? Que o universo não ouve. Então, a gente faz esse joguinho. Anota. O bom, assim, o exercício de anotação. Ele é maravilhoso. E você fazer frases, né? Afirmações para você exercitar o seu cérebro. Porque a crença, ela vem muito daquela questão. Eu ouvi isso desde a minha infância. Então, quantos anos você fica preso naquela crença? E, às vezes, você faz terapia durante um ano e você acha que você está liberta. E só que você precisa entender que, por mais que você faça terapia durante um ano, você precisa continuar com esse novo estilo de vida. E você precisa desse novo estilo de vida todos esses anos que você carregou essas crenças. Porque só aí o seu cérebro vai se acostumar. Só aí você vai exercitar. E é exercitando, é praticando, é mudando o pensamento, é trocando as palavras, trocando o vocabulário. Porque a nossa cultura aqui do brasileiro, tem muita coisa que é muito cultural, né, mana? Então, a gente traz isso nas nossas vidas. E fazendo esses exercícios, ele ajuda bastante. E procurar um terapeuta, né? Um terapeuta sempre vai ajudar. Um profissional que entenda, que se conecte com você. É. Eu gosto muito de prestar atenção, né? Porque eu ainda atendo atendimento terapêutico. Eu gosto muito de observar os ciclos. Eu pergunto, esse tipo de situação, sua mãe passa por isso? Sua avó passou por isso? Muitas vezes, se você identificou que aquilo é um problema, que vem da sua família, mas você continua repetindo. Eu tô respondendo isso porque alguém perguntou como é que sabe se tem alguma maldição. Às vezes, aquilo ali é uma dívida ou uma promessa. Quando eu falo maldição, pode ser uma dívida, algo que você prometeu numa ancestralidade. Tua bisavó fez um pacto com alguém, uma jura. Aquilo tem um elo tão forte de comprometimento que vai passando, né? Eu vejo, às vezes, uns casos, por exemplo, a única filha da família que ganha tudo, sabe? Tem toda a tensão, cuidado dos pais, e os outros filhos são rejeitados. Muitas vezes, aquela pessoa tem, se sacrificou em alguma vida por aquelas pessoas. Então, isso configura uma dívida. Só que a gente não é mais obrigado a ficar mantendo isso. Não é aceitar. Falar, ah, nossa, ah, eu devo pulando porque numa vida passada ele me salvou. De 2012 pra cá, com a mudança da energia planetária, a gente tá tendo permissão de liberar os nossos karmas. Então, tomou consciência, viu que tá repetindo o padrão da família, se conecta e libera isso do seu coração. Fala, acabou aqui. Essa dívida encerrou. Tô livre. Então, é só respondendo a pergunta que mandaram agora as crianças. Vou dar um exemplo também. Completando esse pensamento. Tem coisas que os nossos pais fizeram inconsciente e que caem também nas nossas vidas. Vamos supor, tá? Eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecer, tá? Vamos supor que o pai... Eu não gosto muito de dar esses exemplos, mas vamos dar um exemplo que é bem prático e corriqueiro também na vida dos brasileiros. O que que acontece? O pai aconteceu de... É um pai de família e tal, tem um filho. E aí, de repente, pula a cerca. E aí, ele vai lá e tem um filho com uma outra mulher. E vamos supor que nessa família, na família dele, tenha uma filha menina, vamos dizer assim. E aí, ele foi lá, pulou a cerca e teve um filho com essa outra mulher e não assumiu esse filho. E não quis separar dessa família pra ficar com a outra mulher ou, de repente, não quis nem saber desse filho e continua vivendo a vida dele com essa família e tem outras... outras... outras filhas. Enfim, o que que pode acontecer com essa família? Como ele deixou desse filho o homem, pode acontecer que esse mesmo fato se repita com as filhas dele. Né? Ao contrário. Né? Então, assim, é uma maldição que carrega. Então, são histórias que se repetem. Por quê? Porque precisa cortar, precisa limpar, precisa, como você falou, né, mana? A gente tá aí num momento planetário que a gente pode pedir perdão e pode libertar dessas energias. Porque elas não fazem parte da nossa vida. No momento que a gente tem a consciência disso e consegue libertar e consegue perdoar... Porque tem pessoas que não conseguem. É muito difícil perdoar. Tem pessoas que ficam velhinhas e dizem eu não vou perdoar o meu pai, eu vou morrer. Né? Mas aí, que nem a gente diz o meu amigo Toninho. O não perdão é um veneno que a própria pessoa toma diariamente. E ela tá tomando veneno pra ela mesma. Né? Não é pra outra pessoa. É pra ela mesma. Tá criticando a vida dela. E aí, quando ela começa a ter consciência que o perdão, ele é libertador, nossa, a vida muda. É. É pra esse tipo de caso, Michelle, que eu gosto muito de indicar o floral. Quando a pessoa, ela tem a consciência, mas ela não consegue. Sabe? É algo que é forte pra ela. Ela tá apegada no drama. Porque o floral, ele vai dando uma dissolvida na raiva, na mágoa, pra pessoa poder seguir em diante. Isso é... Bom, próxima pergunta. Eu acho que é bom te falar dessa rapidinho. Vamos lá. Tem mais? Tem. É normal se isolar quando desperta? Oh! É a solitude, né, mana? Não, é a solidão. Sim, é normal. É normal quando você faz aquele, quando você conecta com o seu coração, quando você conecta com você mesmo, né? E começa a descobrir, é um autoconhecimento maravilhoso, né? E a solitude, ela faz parte desse processo. Você deixa de... Você desconecta de pessoas que já não fazem mais parte daqueles... da sua vibração. e é normal, sim. É normal. Tá. É... Então, agora uma percepção sua de... dos próximos meses, os próximos eventos planetários que vão acontecer daqui pra frente. Bem, a gente tá dando uma grande mexida. O planeta tá dando uma grande mexida, né? O planeta e os planetas ao redor, né? Então, assim, a minha percepção é que se nós vibrarmos no amor, a gente vai conseguir trazer mais pessoas, conectar mais pessoas nessa vibração e nós vamos, sim, conseguir atingir um grande número de pessoas para a cura, né? Porque tem muitas pessoas lidando com muitos problemas, com preocupações, com muita tensão, cobrança, né? Então, assim, isso tudo faz parte de uma sociedade, dessa sociedade limitada e escravizada, né? Através de regras e regras rígidas e que muitas pessoas não conseguem se libertar. Então, a minha percepção, né? Nos próximos três meses, a gente tem aí uma... como é que se diz? Outubro vem com uma energia diferente. Outubro vem com a energia do amor, né? Até mesmo porque é o mês da criança, é o mês da gente curar a nossa criança interior, para que a gente consiga libertar velhos padrões, para que os próximos meses sejam muito melhores, né? Então, a minha percepção é essa, que tem mais pessoas se conectando, tem muitas pessoas despertando, despertar em massa, ele é maravilhoso para todos nós. E no momento que você sente o abraço, no momento que você diz assim, opa, mas tem alguma coisa a mais, não é só eu ir para o meu trabalho, voltar para a minha casa, fazer as minhas tarefas domésticas, tem algo a mais, como é que eu conecto com isso, né? Aí você, a gente consegue ter mais pessoas vibrando aí nesses próximos meses. Eu acho que 2020 vai ser melhor do que 2019, 2018, enfim. Ai, que bom. E agora, a última pergunta, e que tem a ver com essa energia linda que você está ancorando, que é o Conexão Gaia. Ah! Falar para todo mundo. Então, o que vai ser o Conexão Gaia? O que é? Ai, o Conexão Gaia é um presente muito especial que a gente está montando, criando com muito amor e carinho. E eu sempre disse assim, quando o Conexão Gaia veio para as minhas mãos, eu disse assim, as pessoas certas estarão conectadas no tempo certo e no espaço certo. E elas vão chegar. E elas chegaram. Então, a Conexão Gaia, ela é um encontro que vai acontecer em abril de 2020. e nós já estamos com as inscrições abertas. A gente encerrou no dia 20, mas nós abrimos de novo. A gente encerrou porque a gente precisava fazer uma organização, porque já recebemos muitas inscrições e a gente tem um número pequeno de vagas. Então, esse é o primeiro lote e a gente sempre fala, né, mana, que é um primeiro lote ainda que a gente consiga um super desconto e depois vai ter outros lotes, talvez, mas esse é o melhor deles. É um encontro de conexão molecular com os nossos corações, nossa alma. Vai ser um momento muito especial de conexão com a nossa mãe Gaia, com a nossa família de alma. Vai ser um encontro maravilhoso. E nós vamos fazer uma imersão, uma imersão que vai começar no dia 3 de abril de 2020. Faremos o check-in a partir das 17, 18 horas e ficaremos juntos até o dia 5 de abril às 1h da tarde. E tudo isso para as pessoas poderem se organizar, voltar para casa com a maior tranquilidade e seguir aí uma segunda-feira completamente diferente. E na primeira noite já temos muitos eventos especiais, vamos começar com o Luau maravilhoso e eu não vou muito mais porque é surpresa, é surpresa. é um presente as pessoas que tiverem oportunidade de estar lá conosco elas vão estar se auto-presenteando e vão sair com outra vibração, com outra energia, vão entender muita coisa porque lá vai abrir muita coisa para elas e quem nunca conseguiu se conectar lá vai conseguir conectar. Quem não diz assim ah, eu não consigo sentir nada lá vai conseguir sentir. E aonde vai ser? Vai ser no Vila Aventura é um lugar muito bacana muito especial aqui no Rio Grande do Sul ele é em Viamão ele é um resort então assim quando quando veio a conexão Gaia para eu fazer porque o canal SOS por Gaia eu quero convidar todos que estão nos assistindo agora para depois dessa live ir lá conhecer tem vídeo sempre às terças, quintas e sábados eu sempre interajo muito com o meu público então as pessoas elas entram em contato comigo é um imenso prazer conversar com elas eu preciso sentir quem está assistindo os vídeos sentir o que as pessoas esperam o que elas querem e o canal ele é moldado pelas pessoas a partir daí muitas pessoas querem se conectar comigo querem um encontro então elas sempre pedem um encontro e eu pensei assim eu digo nossa, como é que eu vou conseguir reunir todas essas pessoas num encontro só e aí de repente veio Vila Aventura assim, do nada tem um presente que a gente ganhou e as pessoas foram se conectando a Ângelo e o Léo eles fazem toda a parte dos bastidores pra nós na questão da organização e isso é maravilhoso você vai estar participando junto através de uma conversa né, mana o professor Catâmetra vai estar também o Toninho Vicente são terapeutas fantásticos a Isadora também a Isadora Clomet que ela também tem um Instagram super bombado né que nem a gente diz e a Cristiane que vai falar também sobre as crianças cristais arco-íris e índico que estão chegando no planeta então ela vai ter uma contribuição importantíssima lá no encontro conosco e eu né a gente vai estar lá falando também sobre muitos assuntos importantes que a gente precisa seguir aí pras nossas vidas e pro planeta a mensagem que a Mãe Gaia traz pra gente né porque é muita conexão mana você sabe como é que é você sabe gente vou contar deixa eu contar como é que foi que a gente se encontrou eu conheci o canal e eu fiquei encantada eu achei conteúdo excelente eu falei nossa que canal maravilhoso e a voz incrível eu falei e nesse dia que eu conheci seu canal tem pouquíssimo tempo você postou um vídeo em que você aparecia de alguém que tinha ido te visitar vocês estavam num ashram e tal aí eu falei que legal e no final você sempre fala se quiser falar comigo mande uma mensagem e tal eu falei gente ela botou até o o número do whatsapp eu vou mandar uma mensagem falando que foi muito bacana que eu gostei muito do canal e aí a gente se falou e viramos melhores amigas nós ficamos conversando um tempão não foi muito muito foi uma conexão muito gostosa muito bom essa troca de energia né e aí surgiu a Conexão Gaia e é um presente pra todos nós que nem eu eu falei há pouco né as pessoas que conseguirem ir vão estar se auto presenteando e vai ser um presente maravilhoso maravilhoso e tem tem que falar pras pessoas porque da data né ah porque da data a data porque assim foi muito foi muito incrível né quando porque a questão da Conexão Gaia ela veio de uma eu tava naqueles naqueles processos de meditação né o encontro 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 onde vai ser onde vai ser e quando a gente começa a conectar com o subconsciente porque o SOS pro Gaia é isso né é o segredo de ouvir o subconsciente e quando você começa a entender que o seu subconsciente fala com você você faz aquele processo dos 21 dias quando você quer alguma resposta do subconsciente e eu tava naquelas né eu digo ah eu preciso saber qual é a resposta qual é a resposta e aí eu acordo um dia de manhã e vem né Vila Aventura eu digo nossa mas Vila Aventura eu vou ligar pra lá pro Vila Aventura né só pra tirar uma dúvida pra saber e tal e aí a Adriana já nos recebeu já me recebeu super amorosa não vem aqui pra gente conversar e aí nisso eu já contatei com o Léo e com a Ângela e nós já fomos lá pra conhecer pra a gente já conhecia o lugar né mas pra entender como é que funcionava fazer um encontro lá e já saímos com a data e o mais interessante de tudo é que a data é uma data muito muito significativa pro planeta que é 4 de 4 de 2020 são números mestres né então assim quando ela nos falou sobre essa data eu digo assim nossa caiu como uma luva são números é uma data muito significativa então a Conexão Gaia terá muitas surpresas pra todos nós é uma data muito importante pro planeta pras nossas vidas e nós estaremos juntos lá de mãos dadas e conectados de uma forma que só estando lá pra gente vivenciar e depois passar e compartilhar com quem não foi né mana ai que lindo e só pra tirar algumas dúvidas né assim de quem tá ouvindo falar a primeira vez vão ser então 3 dias de imersão com várias experiências com diversos terapeutas integrativos de áreas diferentes né exatamente então você quer falar um pouquinho de cada um de cada um deles que vai estar sim vamos lá apoiando vamos lá então a gente vai ter o o Toninho Vicente que vai fazer toda vai entrar conosco né através do luau essa flauta e vai fazer uma terapia também de desbloqueio através das varetas mágicas nós temos também o professor catâmetra que ele é um professor de yoga nossa ele tem muitas qualificações que eu não não vou saber falar todas elas aqui ele é mestre em ayurveda né isso em ayurveda ele ele é mestre e assim eu convido a todos pra acessar o conexaongaia.com.br porque lá vai ter todas as informações vocês vão conhecer todos eles todo mundo quem vai estar lá conectado com a gente então o professor catâmetra de manhã a gente já vai fazer um exercício de yoga com ele juntamente com uma meditação comigo e depois a gente vai ter outras atividades vai ter atividade com você mana que aí você pode falar muito bem de qual de qual experiência você vai estar proporcionando lá pra eles e teremos também a Isadora que vai fazer uma uma conexão profunda através da sua da criança interior a Marília Marília também que ela é uma coaching de vida então ela vai ela vai passar a experiência dela e como é que ela conseguiu superar 20 anos de uma dificuldade gigantesca que foi um câncer desde os 19 anos então são experiências que vai conectando conosco né a Cris a Cristiane que vai falar sobre as crianças que estão nascendo as crianças super dotadas que estão nascendo agora e que muitos muitos pais não conseguem lidar com essa super dotação então o que fazer ela é uma uma profissional especializada nisso e ela vai nos ajudar então cada pessoa cada terapeuta que vai estar lá vai estar atuando numa determinada área então é muito conhecimento né mana depois quem mais que vai estar lá conosco eu vou falar também sobre as experiências que eu tenho sobre experiências que vem me acompanham ao longo da minha vida as experiências mais fortes que eu tive em 2016 e agora em 2019 que fizeram toda essa transformação na minha vida e fizeram também o canal SOS por Gaia crescer assim ela tão rapidamente né porque são experiências que realmente são vivências né então lá vai ser uma vivência positiva uma vivência positiva que nós vamos estar juntos vivenciando experienciando e nos conectando e aí você pode falar qual vai ser essa experiência qual vai ser a experiência que você vai proporcionar lá no pessoal que eu acho que eles precisam saber sim eu acredito muito na conexão de forma orgânica de acordo com a egrégora de quem está então às vezes a gente planeja todo um uma ementa e chega na hora tem uma surpresa e geralmente essa surpresa é pra melhor né bom mas dentro do que está assim proposto tem umas atividades que eu faço dentro do curso que eu canalizei que é o Criação Veloz e nessa atividade a gente faz um tipo de meditação guiada que é uma meditação de criação então é uma meditação criativa a gente vai o tempo todo guiando o nosso subconsciente pra ir aonde nós queremos ir lá pegar algumas informações e reprogramar essas informações pra algo bacana pro agora e só que no meio desse caminho muitas vezes a gente tem surpresas boas que são mentores anjos que vem dar o ar da graça então muitas vezes as pessoas elas têm algumas catarses assim de terem de descobrirem a missão de alma na hora lógico que vai do grau de entrega e do merecimento de cada um naquele momento e eu uso também uma técnica que é com olhos essenciais que você sente alguns cheiros veio pra mim também de forma muito intuitiva cada cheiro que é ligado a uma memória que é ligado a uma cadeia de crenças então essas cadeias de crenças elas ficam presas e presas elas ficam atreladas aos nossos chakras e aos nossos órgãos quando você sente aquele cheiro te desperta uma memória e o cheiro ele vai direto pro sistema límbico não tem filtro a gente o ego não consegue filtrar o cheiro ou você gosta ou você não gosta e essa é muito interessante tudo isso é porque você não tem como disfarçar sabe você não vai ser um cheiro que acha ruim e falar não vai então a gente vai anotar a gente anota cada um desses cheiros e tem uma coisa que é legal ninguém sabe o que está sentindo não vem escrito o que está escrito qual é o aroma que você está sentindo e depois no final a gente vai fazer uma análise juntos de quais são os cheiros que estão em equilíbrio e em desequilíbrio com base nisso você vai saber quais são as crenças quais são os chakras que você precisa dar mais atenção e aí depois desse trabalho a gente faz uma meditação para liberar esses canais sabendo o que é qual é a questão raiz dali é o contato direto com a alma eu amei essa parte quando a gente conversou a primeira vez que você falou do curso e que você falou que a sua contribuição na questão do contato com a alma nossa isso foi algo assim é surpreendente eu digo assim nossa as pessoas precisam sentir isso as pessoas precisam se conectar as pessoas precisam se conhecer internamente e aí conheci a alma e tocar aqui e dizer assim esse é o meu coração essa é a minha alma quem é que está aqui dentro não é só um corpo físico não é e a gente passa a vida acreditando numa mentira que teu pai fala pra você você é preguiçosa você é isso você é aquilo você não é nada daquilo e quando você tem contato a primeira vez com a sua verdade de alma é a coisa mais linda acabei de ver um comentário aqui da Joyce falando eu fiz é maravilhoso e assim pra mim é muita alegria saber que é algo que realmente toca as pessoas e melhora a vida e que daí em diante as pessoas seguem o seu caminho sabendo quem elas são já é o metade do caminho e são experiências incríveis porque cada a Conexão Gaia ela conectou pessoas conectou terapeutas um pra cada se você for analisar né mana e quando a gente conversa no grupo é incrível a energia que a gente troca ali né com todos vocês é algo que nem eu digo assim ela vai se desenhando com uma fluidez e as coisas vão se transformando e a gente diz como é que a gente fez isso como se fez tudo isso né então assim olha quem quem vai estar na Conexão Gaia nossa vai vai ser surpreendido como nós também eu tenho certeza que nós vamos nos surpreender porque é algo assim é toca profundamente né mana toca profundamente e o mais bacana é que esse lote tá com super desconto que nem a gente tava comentando antes da gente entrar na live né mana então assim que as pessoas que conseguirem adquirir agora aproveitar até mesmo a parcela do 13º pra poder fazer esse investimento pra si vai ser muito beneficiado porque a gente conseguiu esse desconto pra agora depois talvez a gente tenha mais vagas né mas aí a gente já não consegue que não sabemos nem qual vai ser os valores depois desse período então quem conseguir garantir a sua vaga nossa vai ser muito beneficiado Ah eu quero falar uma coisa pra todo mundo aqui também que tá ouvindo a gente é que assim uma coisa que me fascinou muito foi essa compaixão da Michelle porque todos os terapeutas que estão estão indo a preço de custo a gente tá indo pela causa e assim o valor envolvido nisso é muito mais do custo realmente da hospedagem que é um lugar maravilhoso e da alimentação né então assim não perca essa oportunidade porque pra fazer um retiro desse com os terapeutas que vão né e no nível que vai ser vocês não gastariam pelo menos quatro vezes o valor que tá então aproveitem entendeu assim é verdade é verdade porque às vezes a gente vê cursos aí em torno eu digo assim às vezes eu digo meu Deus é cinco mil reais né três mil reais então assim ó é o primeiro que a gente tá fazendo quem sabe faremos mais e quando a gente conversou a primeira vez a gente sempre quis ficar bom pra todos os lados né mana fica bom pra quem vai fica bom pra quem está colaborando então é muita doação né e o lugar é maravilhoso o lugar é fantástico então essa conexão lá vai ser incrível vai ser maravilhosa ai eu tô doida pra ir logo então acho que é isso né Michelle alguém quer fazer alguma pergunta alguém que tá ao vivo aproveitem que a gente tem pouquinho tempo antes de encerrar então se alguém quiser fazer alguma pergunta lembrando que o site é conexão gaia.com.br não é isso? isso e o canal no youtube é o SOS por Gaia sigam lá pra ver as informações os vídeos e assim não percam a oportunidade de meditar com a voz da Michelle que é maravilhosa ai eu fico muito honrada mana e sabe que quando a gente conecta com a nossa intuição a gente descobre uns talentos que a gente acha que tá muito longe de nós quando nós estamos conectados a 3D né então a energia a mudança a mudança de hábitos né de estilo de vida faz com que a gente descubra talentos e e e comece a ter uma uma vida diferente né Olivia é acho que a Olivia tá com fome não Olivia o que acontece às vezes ela tem que fazer papel de cachorro né o vizinho do lado chegou e ela acha que ela tem que fazer papel de cachorro tá certo viu ah Michelle tô muito grata muito feliz tá é vamos ver se nós fazemos mais lives por aqui tá e pessoal se vocês gostaram marquem os amigos lembrando que a live só fica aqui salvo 24 horas é eu vou baixar também pra depois a Michelle se ela quiser colocar no canal eu vou colocar também no meu canal do YouTube ótimo tá é o meu canal é a Lupa Dimensional lembrando que assim eu quase não ele não é minha plataforma principal eu uso muito mais aqui no Instagram mas pra vocês não perderem eu sempre posto os conteúdos que que eu passo aqui eu posto lá tá então muito obrigada a todos muito muito grata Michelle gratidão gratidão por participar gratidão mana por participar e sempre que você me convidar eu vou estar aqui com você e com vocês não agora eu vou pedir pra você falar aquela frase quando você começa os vídeos no YouTube sejam muito bem-vindos ao canal eu quero dar as boas-vindas pra vocês que nos acompanham pra vocês que estão chegando agora e pro seu coração olha que bonitinho gente muito feliz bem-vindos ao SOS por Gaia gente bem-vindos a conexão Gaia bem-vindos às nossas vidas bem-vindos à conexão com todos nós muita gratidão gratidão a todos aqui presentes e um grande beijo e vamos eu falei que a gente vai fazer uma caravana saindo aqui do Rio de Petrópolis ai que legal muito bom muito bom então quem quiser me manda mensagem vamos bolar isso porque vai sair daqui a pouco um ônibus enorme daqui que bacana quando eu mandei nos grupos é acho que vai ser bem bacana então gente boa noite e essas caravanas são maravilhosas né mana já participei de algumas e nossa é muito bom muito bom muito bom é quem quiser me ajudar a organizar essa caravana viu gente alguém me dá um help deixa o universo mandar aqui a pessoa perfeita pra ajudar nisso e ó muito muito boa noite e espero vocês lá no Conexão Gaia e no canal também pra ficarem sabendo cada vez um pouquinho mais sobre essa conexão mente coração espírito tá boa noite boa noite espero vocês lá também na Conexão Gaia no canal e até os próximos vídeos beijo beijo até mais tchau tchau